olá amigos do youtube estamos aqui nossa nossa caixa d'água aqui né nossa criação de peixes de falar também novamente aqui do do projeto samuca né nós fizemos a técnica toda aqui fizemos a adaptação aqui pra pra caixa d'água né que ela basicamente era pra você usar em lago lá em tanques por causa da da pressão não precisava da pressão da uma pressão forte de água e aí nós fizemos essa adaptação aqui para a nossa caixa d'água e vocês podem ver aí realmente fez uma oxigenação muito boa realmente foi algo muito bom que fizemos aqui a circulação d'água também melhorou bastante também está uma circulação muito boa só que mesmo assim é continuamos aperfeiçoando aí continuamos fazendo a dando continuação a ele e um amigo não me recordo o nome dele do fez um comentário em nossos vídeos dando uma idéia né dando uma sugestão sugestão e nós utilizamos aí pra ver se funcionava e colocamos aqui nessa outra caixa d'água que podem dar uma olhada aí quando podem ver realmente melhorou muito dobrou o número de oxigenação de oxigênio na caixa d'água realmente deixou realmente muito melhor do que do que estava antes e agora no próximo vídeo que vamos fazer né nós vamos falar sobre o que nós fizemos e mostrar como como foi feito aí pra vocês poderem fazer também nossas caixas d'água e é isso daí gente caso você queira ir montar sua caixa d'água temos aí nosso nossos cursos né nosso curso em 3d detalhado parte por parte pra caso você queira montar sua caixa d'água aí pra que você tenha sua criação de feixe gente e é isso daí continua assistindo os vídeos e até a próxima gente